Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou preparar pra vocês essa delícia aqui, sim galera, churros! Essa semana no Masterchef rolou churros, meu, e a galera errou geral, todo mundo foi mal na prova. Então eu trouxe aqui pra vocês, pra vocês verem que não é um bicho de sete cabeças, é super simples de preparar e é uma delícia, fala aí! Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui a minha água pra esquentar, junto com o sal, o açúcar e a manteiga. A água já ferveu, vou jogar a farinha agora. E aí a gente tem que mexer bem pra não empelotar essa massa. Eu já peneirei a minha farinha justamente pra ajudar a não empelotar. Então vamos jogar essa farinha e vamos mexer bem rápido e aí vai mexendo até desgrudar o fundo. Isso não demora não, galera, é tipo uns três minutos e já era, já começa a descolar o fundo e aí beleza. Então vamos lá! Olha, minha massa não empelotou, já tá ficando boa, começando a soltar do fundo. Aí! Tá vendo? Ela solta todinha do fundo. Tá pronta, pessoal. Vou desligar. Minha massa já tá pronta, então eu vou deixar ela dar uma esfriadinha aqui antes da gente formatar os churros. Então já aproveita, cara, dá aquele like aí no vídeo. Não esquece, não deixa pro final pra você não esquecer. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda, porque tá cheio de receita gostosa aqui. Compartilha esse vídeo aí com todo mundo. Compartilha naquele seu grupo de WhatsApp da família, que, meu, a galera vai curtir, tenho certeza. Minha massa já deu uma esfriada, então eu vou colocar aqui no meu saco de confeitar. E aqui eu vou dar uma dica pra vocês. Use um saco de confeitar com bastante resistência, porque a massa é dura e estoura o saco de confeitar mesmo. E eu tô usando aqui um bico estrela. O ideal é que você use um bico estrela pra ele fazer o formatinho dos churros. Mas o meu bico, ele é mais fininho. Então o meu churros vai ficar mais fininho, mas nada que faça mal, né? Ao contrário. O churros fininho fica super gostoso, porque ele fica crocante. Eu não vou rechear ele. E aí, cara, eu acho mais gostoso ainda. Porque você vai só chuchando os seus churros no teu recheio ali. Meu, no doce de leite, no chocolate, na Nutella. Do que você preferir, meu. Dá pra fazer com creme de confeiteiro também. Dá pra fazer geléia. Meu, aí você escolhe o que você preferir. Aí solta a tua imaginação e já é. Meu óleo já tá quente. E o ideal é que esteja em torno de 180 graus, mais ou menos. Então vamos colocando os churros. E aí E aí Tá bem douradinho. Então, vamos tirar e escorrer aqui no papel atuado. Olha só como é que ele tá super crocante, ó. Tá aerado por dentro. É exatamente isso que a gente quer. Agora com todos os churros fritos, eu preciso passar eles numa mistura de açúcar e canela. Eu tô usando aqui uma medida de, mais ou menos, de uma xícara de açúcar pra uma colherzinha de chá de canela. Vou misturar, vou espalhar aqui num prato. E agora vamos passar os churros dessa mistura e eles vão ficando assim, deliciosos. Cara, faz todo o chá medido dos churros, eu acho que tá nessa passada aí no açúcar com canela. Ficou muito gostoso, tá crocante. Doce de leite, doce de leite maravilhoso. Meu, faz aí que você vai curtir. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Cara, essa semana é Páscoa, então eu vou deixar uma playlist aqui pra vocês com várias receitas de Páscoa. Tem salada de bacalhau, tem bacalhau de tudo que é jeito, tem massa com bacalhau, tem bolinho de bacalhau, tem várias sobremesas gostosas. Então vai lá e vê aí uma receita bem gostosa pra você fazer pra sua família. Muito obrigada por assistir. Semana que vem eu tô de volta com outra receita deliciosa pra vocês. Um beijão e até mais. Um beijão e até mais.